Todas as vezes que falamos, casa do oleiro, já nasce dentro da gente um sentimento de adoração, de quebranto, de busca pela presença do Senhor Jesus. E eu fico feliz, como disse o pastor Henrique César, de fazer parte dessa história. Começamos aqui no porão, embaixo, chamávamos da vigília dos itinerantes e dos aspirantes ao ministério. E Deus apaixonou o povo de Goiânia, o povo do Brasil, pela presença dele. E hoje, casa do oleiro é uma referência no Brasil e no mundo. Viemos nessa noite a convite desse servo do Senhor para adorar o nome do Rei, dos Reis, do Senhor, dos Senhores. E gostaríamos, de onde quer que você esteja, a sua casa, seus filhos, sua saúde, seus sonhos, serão tocados pela presença do Senhor. Eu vim aqui como ministro do louvor levantado para esse ofício, profetizar na tua vida, que nesta noite haverá algo novo na tua casa. Se você acredita, começa a digitar um amém aí, começa a dar glória a Deus. Eu não entendo, não sei a individualidade das tuas guerras, os problemas que tem tentado atingir a tua fé. Mas de uma coisa eu tenho plena certeza, nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor, alguma coisa obrigatoriamente tem que acontecer. A Bíblia diz que até a tristeza, que é fraquinha, ela tem que dar um salto de alegria na presença do Senhor. Quero convidar a minha banda. Cadê meus beques? Para nós começarmos a adorar o nome do Senhor. Amém. Vejo dentro do seu coração Sem o que se passa com você Eu sou o Deus da tua salvação Quem não se esquece de você Chorando você diz que ninguém te entende Que estás ferida e vai morrer Mas eis aqui um Deus que te compreende E deu a vida por você És um protegido pelas minhas mãos E ninguém toca em você Estou mudando agora essa situação Quem eu ame e guardo não pode morrer Glória a Deus Glória a Deus O que eu te fiz Que eu te fiz não me esqueci Sou fiel e compro o que prometi Não se desesperes Não se desesperes Não se desesperes Mas espera em paz Filho eu estou sempre junto a ti E quando você chora me toca profundo Mas já é hora de sorrir Por você eu tenho o amor O maior do mundo Foi por isso que eu te trouxe É isso que eu tenho o amor E 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 eu tenho o amor Estou mudando agora essa situação Quem eu ame e guardo não pode morrer És um protegido pelas minhas mãos E eu tenho o amor Ninguém toca em você E eu tenho o amor Estou mudando agora essa situação Ele vai mudar Quem eu ame e guardo não pode morrer Aleluia Eu costumo dizer que a presença de Deus Ela não é provocada Não é instigada A presença de Deus, ela é atraída E se você, nesta noite, crer Eu sinto que a presença de Deus estar aqui E ela estar aí onde você está Eu quero profetizar, nesta noite, uma cura na tua alma Eu quero profetizar, na tua vida Uma paz que só o Espírito Santo do Senhor pode produzir Uma das maiores armas que o diabo tem É a arma do terror Ele nos amedronta, nos ameaça Nos desafia Nos acusa E a gente, pelo fato de pensarmos que somos Cheio de dúvidas, defeitos e fracassos A gente acaba por entender E até admitir que não somos dignos De receber nada do Senhor Mas eu vim aqui como instrumento de Deus Na tua vida, nesta noite Pra dizer pra você, pra tua família Que a última palavra é de Deus E que Ele te ama como você está Porque Ele sabe Que Ele vai fazer com que você seja melhor daqui uns dias Então, nesta noite Então, nesta noite, se desarme de qualquer preocupação Adore ao Senhor Porque se você adorar o nome do Senhor comigo Haverá um milagre na tua casa Minhas mãos Minhas mãos Não são mais minhas São tuas, Senhor Eu as entrego Como instrumento de amor Usa minhas mãos Usa minhas mãos Pra abençoar alguém Que precisa de um milagre Faça as minhas mãos As tuas mãos E muda Ouja a história de alguém E usa-me Usa-me Usa-me, Senhor Se as minhas mãos Se servem Usa-me 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 Usa-me, Senhor Se te servem Se te servem A minha vida Eis-me aqui Os meus pés Os meus pés Não são mais meus pés São os teus, Senhor Eu os entrego Ao teu querer Eu os entrego Como um veículo Usa-me Usa-me Os meus pés E vai buscar E vai buscar Aquele que cair Vai com os meus pés E leva a paz E volta Ao aflito coração E usa Usa-me, Senhor Se os meus pés Se os meus pés Te servem Usa-me E usa Usa-me, Senhor Se te serve a minha vida Mesmo Eis-me aqui Minha voz Não é só minha É Tua, Senhor Eu a ousarei Eu a ousarei Eu a ousarei Em Tua casa Na casa do leiro Em Teu louvor Usa-me Usa-me a voz E eu ensinarei As nações Te adorar Fecha-me a boca E falarei de Ti Por onde eu andar E usa-me E usa-me Usa-me, Senhor Se a minha voz Te serve a minha Usa-me E usa Usa-me, Senhor Se te serve a minha Vida Eis-me aqui Glória a Deus Glória a Deus Eu sinto uma paz A presença de Deus estar aqui Um dia Eu estava tão aflito Naquela noite Naquela madrugada Eu tinha tanta coisa Para falar para Deus Mas a dor Que estava no meu coração Tornou-se maior Do que as minhas palavras Naquela noite Cumpriu-se na minha vida O que está escrito na Bíblia Que é o Espírito Santo Do Senhor Ele intercede Por nós Diante de Deus Com gemidos inexprimíveis Eu disse agora há pouco Eu vou repetir Eu não conheço A individualidade Dos teus problemas Mas eu vim aqui Profetizar na tua vida Que o Deus Que nunca perdeu uma guerra Hoje Ele vai levantar A bandeira da tua vitória Deus está na guerra Deus está na guerra por você Eu sei que Deus está na guerra por você Eu sei que Deus está na guerra por você Escute essa canção que eu fiz pra você Vi você chorar de novo Vi você chorar de novo Clamando por socorro Penso em desistir Parece está tudo acabado O horizonte está fechado E não sabe aonde Eu sou Deus do impossível E aquele problema Hoje eu vim pra resolver Deixe de chorar Deixe de chorar pelas paredes Saia na frente agora Deixe Eu lutar por você Não fique assim Olhe pra mim Eu estou aqui Esta provação Vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba, penso agora Pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o preto Quando as lágrimas caíram Os meus olhos viram Você dizendo assim É o fim de minhas forças Parece que meu Deus esqueceu de mim Mas hoje eu trago remédio Que será tuas feridas E dá força pra vencer Hoje se for necessário Piso até no adversário Mas eu te faço vencer Mas eu te faço vencer Por você Por você Porque te amo Receba, penso agora Pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o preto 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 Que é próprio Que é próprio do homem Estragar as coisas Quantas das vezes A gente acaba ferindo Até aquelas pessoas Que nos dedicam mais amor Isso é natural do homem A gente pensa que está acertando A gente pensa que não está ferindo Mas no final do dia No final das contas A gente sempre observa que Alguém ficou magoado Com uma palavra Com um gesto Quantas vezes isso aconteceu comigo Eu não quero justificar Os teus erros Nem os meus Mas eu também aprendi Que o meu Deus Quem me enviou O Espírito Santo Como paráclito Aquele para estar do meu lado É próprio dele Consertar as coisas Para mais Se tem uma coisa Que Deus Não suporta E olha que Deus É poderoso Maravilhoso Terrível em poder Apenas um olhar Apenas uma palavra Ele tem o poder De destruir Todo o planeta Terra Contudo Quando tem alguém Humilhado na presença dele O seu coração Vira manteiga Nós estamos Num momento Que a igreja Está se reunindo De maneira Muito Dividida Muito parcelada Fracionada Mas eu quero dizer Para você Que está afastado Da casa do Senhor Procure uma igreja Volte para a igreja Você está correndo Um risco muito sério Porque Deus Quer consertar Tudo que você Estragou Não importa O que você fez Não importa Nem quem você era Agora O importante É que se você Quiser Se você crer Deus fará de você Uma nova criatura Como fez comigo Eu convido a você Para se derramar Na presença do Senhor Nesse momento O que você Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez foi ele Fiz tudo errado E o que era lindo Se perder Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta O que era mesmo Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Eu sei que o culpado Eu sei que o culpado Eu descobri Sem ti Eu não vou viver Por que cheirinha de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Acha o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda Me ajuda a ser melhor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda a ter Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser Quero ser melhor que antes Glória a Deus. Dá pra dar um glória aí, gente? Aleluia! A presença de Deus muda as coisas Eu sinto a presença de Deus na casa do oleiro Acredito que tem pessoas que estão assistindo a gente Que já estão respirando melhor Na presença do Senhor A última palavra Na tua vida Não vem de baixo Vem de cima Eu quero profetizar que Quando terminarmos esse culto Nesta noite Esta live Você vai estar bem melhor Bem melhor Na presença do Senhor Porque você decidiu adorar E Deus quer que você seja melhor Lembra do refrão do hino? Eu quero ser melhor que antes E você pode ser melhor que antes Se você se entregar na presença do Senhor Ele fará você melhor do que o que você já foi Esses dias Melhor, um pouco antes de Os aeroportos estarem fechados Eu encontrei um pregador E esse pregador Falou comigo Pastor, permita-me contar um testemunho Eu estava Sentado no banco da igreja Quando você foi cantar E falou o nome da cidade Naquele momento Eu tinha recebido O não Eu estava com o casamento Totalmente destruído O ministério Engavetado Eu já tinha admitido Que não dava mais certo E você disse uma palavra Lá no púlpito Que eu tomei aquela palavra Quando você disse Um dia Você vai estar comigo ainda Eu cantando e você pregando Em algum lugar Nós nos encontraremos Em aeroportos Porque Deus Vai manter de pé O teu ministério O teu chamado E Ele me deu um abraço Naquele momento e falou Hoje se cumpre o que você falou comigo Deus é fiel Me deixa profetizar na tua vida Você que está aqui Levante a sua mão por favor Aonde você estiver Levante a sua mão Eu quero profetizar Que nós nos encontraremos Amiga Eu não sei se eu cantando E você pregando Ou vice-versa Mas nós nos encontraremos Eu estou falando aqui na terra Não estou falando no céu Porque lá no céu Nós nos encontraremos Eu sei Mas eu estou dizendo aqui na terra O Senhor está mandando dizer Que os teus sonhos Continua de pé Ele está nos teus sonhos Tem alguém me ouvindo aí Tem alguém me assistindo Sentada na cama E o Espírito Santo me revela agora Que Satanás não vai matar Os teus sonhos O teu ministério E nem o teu casamento O Espírito Santo está mandando dizer Para você Se prepara Porque tudo o que está acontecendo É só um preparativo Para o que está vindo aí Na tua vida Você vai sarar muitas vidas ainda O teu ministério Dará muitos frutos ainda Diz o Senhor dos Exércitos Oh, aleluia Oh, aleluia Você não é um derrotado Uma derrotada Você foi chamado Para vencer O que nós vamos cantar aí Deus Vamos cantar Porque diante de todas as guerras De todas as lutas Se você passar por Todas elas Lá na frente Você vai dizer Você vai dizer assim Será que você já parou para imaginar Como vai ser Dos teus olhos E disse a teu novo nome Valeu a pena Valeu a pena Esperar Valeu a pena Confiar E sua vida inteira Consagrar Adeus Valeu a pena 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 Para vencer Para vencer E a mente humana jamais imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa que ser comparado Ao tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Ah, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus é que sofrer Naquele dia você vai dizer Papá, valeu Será que você já parou para pensar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver um momento Mais lindo da sua história E os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar nossa vitória E quem vai dar glória Esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus é que sofrer Naquele dia você vai dizer Meu rei Valeu 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 Lovado Exaltado seja o nome do Senhor Está sentindo Deus aí, crente? Você que parou um pouco aí Talvez no táxi, no Uber Mas resolveu Passar lá pelo Facebook Está assistindo a gente Que Deus te abençoe Que Deus Que Deus mude histórias Deus vai cuidar de você Nessa crise Me deixa profetizar Algo na tua vida Nesse momento de crise Deus vai cuidar de você Profetizo que não vai faltar O calçado, o alimento, o vestido E nem a paz Porque se tu tiveres paz Você tem força Você tem vigor Para lutar Eu aprendi Que é quando o celeiro está vazio Que você deve plantar Esses dias Eu estou vivenciando Algo surpreendente Eu aprendi que quando você planta É lei E o que é lei tem que ser cumprido Nem Deus muda uma lei Sem ter algo para dar em troca Porque Deus tem caráter Ele vela para cumprir a sua palavra Então acredite no que é lei Na palavra do Senhor Se a palavra do Senhor Te dá legalidade Para você falar e agir Faça sem medo A Bíblia diz que é dando Que se recebe Melhor coisa é dar Do que receber Esses dias Todos os cantores Pregadores Sabe do que eu estou falando Não está tendo agenda Não está tendo show Não pode haver aglomerações Por sinal Nós estamos na casa do oleiro Aqui Talvez 15 pessoas 20 pessoas Se tivesse tudo liberado Estaríamos aqui Com uma multidão Talvez Não dava nem para entrar Todo mundo Muita gente teria que ficar Do lado de fora E quem é pregador Quem é cantor Sabe do que eu estou falando Não tendo agenda Não tem dinheiro Porque é de lá Que nós sobrevivemos Mas eu resolvi Ofertar no meio da crise Irmãos E o que eu tenho Colhido de bênçãos Na casa do Senhor O que eu tenho Colhido de bênçãos No meu celeiro Na minha igreja Pastor Joel Que trabalha comigo Sempre tem dito Deus nos fará prosperar Em meio a crise E é assim que eu creio Mas faça alguma coisa Eu aprendi que Quando você abre a mão Para Deus Ele abre a dele Para você Já te contaram A história do Irmão Brian Brian Era apenas um mecânico Naquela manhã Naquela manhã De sexta-feira Aquela chuva Fina Ele saiu Para comprar Uma peça Para um cliente Em uma outra cidade Cerca de 36 quilômetros Da sua E quando ele subiu Uma serra Lá encontrou Uma senhora No carro estacionado Com a sua filhinha Dentro do carro E ele observou Que o pneu Do carro Daquela senhora Estava furado Escute essa história Ele parou o carro E quando ela viu Porque a sua aparência De macacão Não inspirava Muita confiança Ela demonstrou Pânico E ele simplesmente Assinou com a mão E disse Calma Eu só quero ajudar Ele chegou perto dela E falou Pode baixar o vidro Quando ela baixou o vidro Ele falou Eu vi que o pneu Do carro está furado Pode abrir o bagageiro Daí de dentro Que eu vou pegar o estepe E vou trocar o pneu Para a senhora E ela prontamente O fez E ele trocou o pneu Colocou O furado No bagageiro E disse Olha daqui mais ou menos Dois quilômetros Tem um posto Tem um restaurante E também tem uma borracharia Se a senhora quiser Aproveite para almoçar Lá o povo é muito educado Enquanto remenda O pneu do seu carro E ela falou Mas o que eu devo fazer Para você O que eu tenho que fazer Para lhe pagar E ele disse Faz assim Se a senhora Me prometer Que vai deixar Nascer dentro Do seu coração A semente do amor A semente do bem Dentro do seu coração Você já está me pagando Ela disse Mas como assim Ela falou Você vai sentir direção Na hora de fazer A coisa certa E ela despediu dele Depois de ter agradecido E foi embora Quando chegou Quando chegou no restaurante Ele viu a borracharia Pôs o pneu Para consertar E aproveitou E foi almoçar Com a sua filhinha De oito anos Quando ela saiu Quando ela saiu do carro Ele viu uma garçonete Ela viu uma garçonete Já estava no estado Muito avançado De gestação Mas estava trabalhando Porque precisava Aquela garçonete Veio com um guarda-chuva E acompanhou ela Desde a porta do carro Até quando entrou Num restaurante E ela sentiu no coração Eu vou fazer alguma coisa Por esta garçonete Como aquele rapaz O Brian Me pediu que eu fizesse Nos Estados Unidos É comum Quando as pessoas Se sentem Bem tratadas Ela deixa uma gojeta Gojeta de dez De quinze dólares Debaixo do prato Debaixo do copo De suco E quando aquela garçonete Veio recolher os pratos Tinha dez notas De cem dólares E ela pegou o dinheiro E correu atrás Daquela senhora E disse Senhora A senhora esqueceu O dinheiro na mesa E ela disse Não Foi proposital Deixei para você Eu vi que você Me tratou com tanto carinho E eu aprendi hoje Com um rapaz Ele me pediu Para que deixasse Entrar no meu coração O ciclo do amor Porque se você Fizer o bem Para uma pessoa Esse bem Acaba voltando Para você E ela disse Obrigado Deus abençoe a senhora Deus lhe leva em paz E ela foi embora A noite Quando aquela garçonete Chegou em casa O seu esposo Já estava debruçado No sofá Cansado Tinha trabalhado O dia todo E ela grávida Sentou perto dele Ele levantou a cabeça Pôs no colo dela E disse Brian Deus providenciou O enxoval Do nosso filho Tudo bem que você fizer Um dia esse bem Vai voltar para você Talvez o Brian Não sabia que Ele acabara de ganhar O enxoval Da sua casa Com a troca Daquele pneu O bem que você faz Hoje Pelo menor que seja Talvez você não imagina Ele vai voltar Em bênção Para a tua vida Glória a Deus Glória a Deus E eu vim aqui Profetizar uma bênção Na tua vida Glória a Deus E diga glória a Deus Em algum lugar Deus vai mudar A tua história Glória a Deus Ei Joe Não sei como vai você Mas vejo pelo teu olhar Que não está nada bem Ei Joe Ei Joe Olha bem pra você Você está tão diferente Daquele cara Que eu vi crescer Você só quis sair E se divertir Olha só no que deu Melhor pra você Melhor pra você E você perder Você se feriu E também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você se feriu Você se feriu E também feriu Que mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você se feriu Você se feriu Você se feriu Fará com você Fará com você também Fará com você também Vem pra Jesus Aceite em Jesus Que tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite em Jesus E tudo vai ficar bem E tudo vai ficar bem Ei Joe Ei Joe Escute o que vou dizer A vida não é só do jeito Que você quer Que você quer Ei Joe Ei Joe Ei Joe Esse não é você Ei Você se tornou alguém Que nem mesmo você Sabe quem é Você só quis sair E se divertir E quase morreu Joe Soube escolher O melhor pra você E você perdeu Você se feriu E também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou Pra você Você desprezou Você se feriu E também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou Pra você Você desprezou Mas existe uma chance Mas existe uma chance De tudo ver O que Deus fez comigo Fará com você também Fará com você também Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Seimando Antes de dar a vida Amém Conheça E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Com a sua vida Seis São as abiertas Com a sua vida Uma Glória a Deus Para sempre seja louvado Seja agradecido o nome do Senhor Obrigado Casa do Leiro Na pessoa do meu amigo Henrique César, Samuel David Bispo Aides José do Carmo Toda a igreja de Campina, obrigado pelo carinho Foi muito bom Por que não dizer, está sendo bom estar com vocês Estamos à disposição sempre Viu? Muito obrigado Até uma nova oportunidade Amém? Amém?